Olha, a BRF prendeu uma dupla que estava transportando 7,2, ou seja, 7,2 kg de pasta à base de cocaína em um ônibus. Isso aconteceu na rodovia BR-262. De ontem, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 7,2 kg de pasta à base de cocaína. A droga, que é avaliada em mais de 10 mil reais o quilo, estava com dois homens que seguiam em um ônibus para São Paulo. O ônibus que fazia o trajeto Campo Grande-Brasília foi abordado no quilômetro 23 da BR-262, ali na base da PRF. Durante a vistoria no veículo, foram encontradas a mochila que estava com os dois homens. Depois de uma revista, foi encontrado o entorpecente. Os mesmos relataram que pegaram o entorpecente em Corumbá e levaria para a capital paulista, onde seria entregue para um desconhecido. Os homens receberam voz de prisão e foram levados para a primeira delegacia de polícia civil, onde foram autuados em flagrante. O entorpecente foi apreendido e será periciado e a polícia agora trabalha na tentativa de identificar quem foi o vendedor e quem seria o comprador deste entorpecente.